Salve pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Anderson Santos. E hoje pessoal, eu tô aqui com uma novidade do Galaxy J5 Pro, tá pessoal? Tá na própria Sam Mobile, tá? É, falando que o Oreo vai tá saindo dia 13 de julho, tá? A gente tá aqui no mês de 27 de junho, tá? O Moto G5 S Plus vai receber no final de junho ou no início de julho, tá? Então vai ser bem mais rápido que o J5 Pro. Mas o J5 Pro vai tá recebendo o update do Android Orion dia 13 de julho, tá? Então pode deixar aí seu armazenamento separado pra atualização, né? Porque a Samsung, as atualizações da Samsung é muito grande, né cara? Bem grande do normal, tá certo pessoal? Então eu tô treinando essas notícias muito rápido mesmo, tá? Vocês não devem estar até estranhando, porque eu vi que tá muito pequeno, tá certo pessoal? Mas tô treinando isso aí pra deixar vocês aí alerta, né? Pra vocês já ficar mais ativa, porque tem gente que fala Ah, eu só trago novidade de Motorola, Moto G5 S Plus... Não pessoal, eu só trago novidade quando eu consigo realmente Alguma coisa que é uma notícia que é real Porque não adianta eu tá trazendo notícias fake aqui pra vocês só pra ganhar visualização Não, eu quero trazer vídeos real pra vocês Porque eu não gosto nada de fake também, cara Se eu não curto fake, principalmente também, obviamente, vocês não curtem também, tá certo? Então é isso aí pessoal, esse foi o vídeo Lembrando que vai ser dia 13 de julho, tá? A atualização 8.1 Oreo para o J5 Pro, tá? O J7 Pro não ser, tá? Se tiver informação sobre ele, eu vou dar um exemplo pra vocês, tá certo? Então é isso aí pessoal, deixa o seu gostei, se inscreve no canal Um grande abraço, valeu!